Seu mané vem acolá. Seu mané? É. Olha aí, seu benedito. Vai lá e pergunta a ele se foi ele que roubou o meu galo, rapaz. Aquele galo que sumiu naquele tempo, senhor? Sim, rapaz. Eu quero saber quem roubou. Eu vou perguntar, porque eu sou muito amigo dele. Eu acho que a minha é vinda, então. Eu acho que ele diz que você é muito amigo dele. Vai, pergunta direitinho, que ele vai dizer. Eu vou perguntar. Vai. E o senhor? Vai ficar aí? Eu vou ficar aqui dentro. Se esconda aí no buraco da botiga. Muito bem, no buraco da botiga. Vai logo, seu benedito. Oi, Joaquim. A vaca passou aqui, meu filho. Passou mesmo aos vestidos dela. Olha o rastro dela. Diga aí, seu benedito. Opa, seu mané. E aí, seu benedito? E aí, Joaquim? O que é que faz? Por que hora dessa? Estou caçando uma vaca, seu benedito. Sim, caçando uma vaca. Você não viu ela por aqui, não? Vi não, senhor. Vi não. Viu lá de baixo, mas não vi não. E aí, seu mané. Diga. Eu sempre tive curiosidade de perguntar um negócio ao senhor. Agora que está só nós três aqui, nós somos muito amigos, eu vou perguntar. Pode perguntar. E você sabe que não tem segredo meu para não lhe contar. Você é um homem de confiança. Eu sei, eu sei. Eu vou perguntar ao senhor. É. Aquele galo de seu Antônio que se sumiu naquele tempo, foi o senhor que roubou? Alve Maria, seu benedito. Foi eu nada homem. Eu nunca roubei, seu benedito. Eu ia roubar o galo de seu Antônio. O melhor amigo que eu tenho é seu Antônio. Verdade. Seu mané não rouba não. E aí, Joaquim? Seu mané, eu boto a mão no fogo. Olha, Joaquim. Joaquim, meu filho não mente não. Menino não mente. Eu roubei o galo dele? Roubou não. Pois é. Seu mané, se foi o senhor pode dizer. Está só umas três aqui. Eu não diga ninguém não. Eu garanto o senhor. Eu garanto que eu não digo. Mas não adianta eu dizer que foi eu sem ter sido eu. Porque não foi eu, seu benedito. É, o senhor está dizendo que não foi. Foi não. Não faça isso não. Um homem direito que nem eu, seu benedito. Tá certo. Tá bom. Eu vou acreditar. E vai roubar o galo de seu Antônio e o amigo que eu tenho? Piso aqui. Bora com a savata. Bora. Bora. 10 de ontem nós procuramos a savata aqui e nós só vem rastro dela. Eu e Joaquim. Nós já vem lá de cima atrás da savata e nós não acha ela. Vem só os rastros. Mas ela está aqui dentro. É porque vocês não procuram direito. Nós não procuramos mais. Ô, seu benedito. Diga, seu mané. Aquele negócio que você me perguntou lá. Sobre o galo, sabe? Sim. Eu não disse a você porque lá nós estávamos dentro do mato. Era. E dentro do mato fechado podia ter uma pessoa de um lado ou de outro, sabe? Sim. Mas aqui nós estamos aqui nesse descampado. Aqui eu estou vendo que não tem ninguém. Eu vou dizer a você, benedito. Quem roubou o galo de seu Antônio foi eu. E convidei mais ele para comer mais eu. Ele comeu mais eu. Eu peguei nas asas. E eu peguei no pescoço. Porque se eu não pegasse o pescoço ele gritava. Aí seu Antônio ouvia. Eu sabia que eu descobri quem roubou meu galo. Foi você, não foi seu mané? Foi eu. E você também não comeu dele mais eu. Mas eu comi porque não sabia. Aqui ó. Ah pois eu comi sabendo. E aí. E aí.